Esse é o primeiro episódio do Motocalizando, é claro, é o nosso quadro de fofocas motociclísticas do Brasil e você vai estar participando, vai ainda ter que arrumar uma vinheta, cabrou a carca, mas a gente, eu e o Edu, que é fofoqueiro, nós somos fofoqueiros, a gente aprende muito assistindo o Sônia Abrão, a gente aprende pra caramba e foi nossa escola, então a gente vai trazer pro mundo motociclístico um mundo das fofocas, das celebridades ou sub, 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 sub hoje que ele estaria agora eu tô tentando descobrir o que ele tá fazendo lá peraí, mas você sabe que ele é o nosso Keanu Reeves, né? Keanu Reeves brasileiro das motoscretas você sabe disso, né? Ele é o mais bonito ele é o mais bonito, o mais cheiroso de todos ele, rapaz, você mandou aquela foto pra sua mãe, que você tirou? se eu vou mandar a foto pra minha mãe eu postei aquela foto, o gerente do banco me ligou querendo aumentar meu limite eita, dona Marisa, um beijo eu já mandei pra minha mãe, dona Tita minha mãe fez, menino, que menino bonito, mais bonito que você meu filho, e é o seguinte o nosso Miotão, que é o nosso Keanu Reeves brasileiro, rapaz, eu botei aqui aquele meme, né? Keanu, Sad Keanu mas é diferente do nosso Miotão, que é um rapaz sempre alegre e saltitante ô, não tô fazendo zoeira com o Miotão, não, Miotão Miotão ele está em terras americanas fazendo não sei o que mas, o que que você acha? será que ele foi assinar um contrato com com o Hollywood? será? eu não sei, mas ele é bonito o lugar que ele está ali, eu já tentei descobrir eu não consegui descobrir ainda e eu vou tentar trazer essa informação o que Rafael Mioto faz em terras americanas eu acho que essa é a próxima informação eu posso adivinhar? pode posso adivinhar? eu vou acertar, quer bater uma aposta? vai lá eu acho eu só acho que o nosso querido Miotão o homem mais bonito do Mioto você vê que esse quadro é Cabral Car que vai ser um sucesso o Motocalizando o maior quadro de fofocas brasileiro da WebTV daqui desse canal e do Mototrend tá? eu tô aqui direto com o Edu nosso primeiro o episódio 1 do Motocalizando e é o seguinte Edu Edu, eu acho eu só acho de acordo com algumas fontes que eu tenho do Motocalizando eu acho que ele foi lá a convite da Royal Enfield Brasil pra rodar dar uma voltinha na guerrilha eu só acho o que você acha? será? eu acho eu acho que ele foi lá porque é o seguinte teve alguns tiveram alguns influenciadores minha querida minha queridíssima Eliana Malizia que ela foi pra lá junto com outros influenciadores e a Eliana é maravilhosa ela foi lá pra fazer eu tô tirando isso como base mas não foi a Eliana que me contou isso mas eu quero mandar um beijo pra Eliana Malizia e ela foi lá pra fazer na Califórnia California ela foi lá pra California ah então é isso é isso rapaz tá vendo? a gente é soda a gente sabe do baracobaco ela foi pra California pra a convite da Royal Enfield Brasil pra poder testar a Shotgun a Royal Enfield Shotgun e ela fez um baita de um conteúdo legal a Eliana ela é mais ela é bem forte no Instagram né então ela fez um baita conteúdo lá no Instagram tal alguns outros influenciadores mandaram bem pra caramba conheço alguns na realidade não só influenciadores mas jornalistas né de portais uma galera gente boa foi lá fez o conteúdo e soltou da Shotgun 650 então eu só acho que o nosso homem mais bonito do Motul o nosso Ken Reeves brasileiro né que é mais bonito do que Ken Reeves que é mais jovem o nosso querido Miotum ele deve tá montadinho na guerrilha e aí Edu eu só acho pra você ver tivemos um problema técnico Edu que não paga internet voltei 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 eu tava aqui falando com você olhando outros influenciadores entendeu e aí tava um olho olho no negócio no outro carinho tá e aí o que você acha dessa minha notícia é forte isso tudo faz sentido porque recentemente ele esteve com o Patini naquela entrevista a garoto nosso querido Miotum vai ficar dando as voltinhas lá o que você acha eu acho que é eu acho eu acho que é isso eu acho que é isso eu acho que tá certo então nós temos aí alguns influenciadores pra dar uma volta nas motos da Royal lá nos Estados Unidos isso mostra pessoal como é importante você não é o caso do Miotum porque o trabalho dele é muito sério e eu particularmente lembrando que o Miotum ele é um jornalista e ele faz um trabalho jornalístico ele é muito competente muito e eu uso e eu uso o Miotum como referência quando eu tenho dúvida quando eu quero saber informação séria eu olho o Miotum tô falando sério eu não vou olhar canal de Youtube sensacionalista eu olho lá no Miotum porque lá meu tem tudo muito bem escrito inclusive nos lançamentos da Yamaha nós usamos o Miotum de referência pra fazer a nossa live você lembra disso? claro nossa referência toda foi com o Miotum e eu fico muito feliz porque a Royal tá levando não somente influenciadores como jornalistas que verda mas jornalista sério né não tem os influenciadores legais que fazem um bom trabalho de verdade mesmo e o próprio Miotum e alguns jornalistas que fazem um trabalho de excelência então eu fico feliz quando eu vejo que o Miotum tá lá nos representando o que eu tô fazendo agora e aí fazendo uma fofoca ao meu respeito eu falo bem da Chinerai o tempo inteiro pra ver se a Chinerai me leva pra algum lugar entendeu me paga um ônibus um táxi qualquer coisa pra qualquer lugar você vai pra Recife esse é o caminho Chico é verdade é verdade ô Chinerai ô seu Thomas Medeiros por favor o Edu diz repete aí porque pra gente deixar clara cada post positivo são 400 reais cada frase que eu falo cada coisa positiva cada termo cada assunto positivo eu ganho 450 reais então tá bom ó seu Thomas Medeiros vamos fazer um aditivo no meu contrato porque eu faço um monte disso também e aí eu tô doido pro Thomas me levar pra algum lugar entendeu eu tô doido pra ver se alguém me leva porque eu quero eu quero eu quero ser famoso eu quero tá no hype você entendeu eu tô no frenesia agora deixa eu te falar Edu deixa eu falar só pra você aqui ninguém tá ouvindo rapaz o problema é que o brasileiro é tão burro que a gente tá falando isso com a boca é capaz de acreditar a gente vai perder nosso contrato você duvida eu acho que vai deixa eu falar uma coisa será que o Thomas me levaria pra China eu acho que não o visto americano eu tenho tá válido o meu visto tá agora a gente tem que tomar cuidado porque o povo é tão burro que é capaz de acreditar que a gente ganha mesmo pra falar bem mas enfim eu vou ver com o Thomas se ele não leva nós pra Disney no final do ano aí eu vou Thomas bora a gente vai falar bem de você aí bem da China eu já tô falando bem ó Edu vamos lá vamos pra segunda pauta segunda pauta você tem mais alguma fofoca você falou do nosso querido Miotão Miotão podia fazer pó pra gana de shampoo de condicionador sabor não cheiro de óleo imagina só pra motociclistas por falar em sabonão e cheiro de óleo eu tenho uma do Guigoneto pra falar eita nosso querido saboneto Marcello Guigoneto relações públicas da Honda o que você vai contar qual fofoca vai contar na verdade pra você aí amiguinho que gosta de pagode vez ou outra Guigoneto ele dá uma palhinha ao vivo esse final de semana teve show ao vivo do Marcello Guigoneto no Instagram dele então você que quer um pagode de qualidade entra lá no Instagram e convide ele pra ser o seu amiguinho quer ver ó Alexa toca raça negra cheia de manias no volume máximo eu adoro essa música rapaz a melhor abertura de música que a gente já teve no nosso Brasilzão é essa aí é muito fácil eu gosto dessa música eu não gosto muito dos pagodinhos mas essa música por exemplo eu não sei o que ela é mas eu gosto viu ô Edu mas o Guigo ele é pagodeiro mesmo pagodeiro cavaquista né ninguém sabia disso você vê como todo mundo tem um desvio mental ele costuma postar que o Belo é o novo Roberto Carlos do Brasil pra você ver como é que ele é alienado ainda bem que a Honda separa né o profissional Guigo do músico Guigo exato ainda bem ufa ainda bem que a gente separa também né exato graças a Deus todo mundo tem um lado alienado mas vamos deixar ele ser feliz dessa forma ainda bem que ele como profissional é um dos melhores né da relação eu tenho uma outra fofoca agora rapaz você tá bem pra caramba bora é o primeiro episódio primeiro episódio do motocalizando Leandro Caravieri abandonou as aulas de pilates é verdade ele me contou e voltou a fazer treinos de bicicleta dando tiros rápidos de oito quilômetros e hoje ele foi arrebatado pelo pedal de metal na canela fazendo com que a canela dele viesse a sangrar então eu disse pra ele o seguinte Leandro larga esse negócio de pedal e comece a usar clipe né então Leandro hoje se lesionou porque abandonou o pilates ele tava sofrendo muito bullying as velhas dizendo que não dava pra pra ele acompanhá-las porque elas tem uma flexibilidade muito maior do que ele né calma deixa já que você não tá contando a notícia eu vou logo vazar o áudio como eu sou um fofoqueiro mesmo não tenho escrúpulo nenhum eu vou botar o áudio dele preste atenção tô meio ofegante porque acabei de andar de bicicleta Chico eu abandonei o pilates com as velhas com as velhas despilates sofrendo muito bullying não conseguia fazer nada as velhas faziam tudo então abandonei isso é verdade hoje até me ligaram se eu ia eu falei não não vou mais abandonei voltei pra bicicleta Chico voltei pra bicicleta e não abortei abortei as velhas do pilates pelo amor deus as velhas me matam muito parece tudo contorcionista parece aquelas manhã de borracha não dá gente isso é verdade é verdade esse bilhete não tô brincando ele mandou esse áudio aos 21h19 ele nem sabe que eu tô compartilhando mas a gente tá numa fofoca então a gente não é baú não é caixão pra guardar segredo Edu tem mais alguma fofoca aí do mundo motociclístico? então outra fofoca é que se o miotão foi a Eliana Marícia foi mas tem outros grandes que não foram como assim? não foram? ah teve uma galera que deveria teoricamente ter ido pra esse evento e não foi mas por que será? então é aí que eu não sei o que tá acontecendo entendeu? pode ser agenda Edu pode ser agenda ah amiguinho mas deixa eu falar uma coisa agenda muito lotada essa galera se tiver o enterro da mãe eles mandam congelar o corpo por uma semana só pra poder fazer a viagem e voltar pra mim e posterga o enterro cara Edu não tem Edu já que você tá acho que já acabou o seu saco de fofoca deixa eu contar agora a última fofoca do quadro vamos pra última fofoca da semana é o seguinte eu vou contar uma fofoca pra vocês sobre scooters eu acho que você sabe qual a fofoca é de qual empresa? não é de uma é de um influenciador que eu gosto muito um influenciador cabro-a-carico que eu gosto que é um lindo e rapaz velho de scooter de scooter eu não gosto de ninguém de scooter nenhum você é um porre você é um porre você é um chato nenhum presta nenhum presta você é um porre eu vou dizer o que eu gosto e é o seguinte fofoca quente essa foi esse final de semana eu acho que foi no domingo ontem domingo porque hoje a gente tá fazendo esse primeiro episódio do motocalizando ao dia 21 né na segunda-feira e ontem domingo meu querido Net House no duro no duro no duro nosso querido meu querido Net House um beijo Net amo você ele soltou um vídeo dizendo que ia falar a real o motivo que o fez vender a sua Zontes 350 tá lá no canal dele depois que ele vendeu depois que claro mas calma Edu calma vou contar aqui a fofoca em primeira mão com spoiler com tudo a zona toda é o seguinte o meu querido Net House você tá com um catarro no peito cheio né é não é aqui é aqui no negócio das coisas tudo já dei uma puxada aqui já deu o negócio já arrumou preste atenção então o nosso querido Net House ele comprou pra quem não sabe Net comprou uma Zontes ele tinha uma uma X-Max 250 e aí X-Max 250 é Kismak inclusive ele tava ele tava hoje lá no papo de escuta beijo Rafael Cantarelli rapaz eu virei pra minha esposa hoje e falei rapaz eu queria ser amigo desse caboclo mas enfim as coisas da vida né de Rafael Cantarelli eu queria ser amigo dele eu gosto dele ele é um cara legal ele tá cada dia pior é mas eu não sei escolher os meus amigos por isso você é meu amigo então é o seguinte não eu queria ser amigo dele porque ele é um cara divertido ele é um cara legal ele não gosta de mim mas eu vou fazer o que ele não gosta de mim eu vou pedir o que eu vou ter que ir pra Recife pedir né lá pra Olinda pra pedir pra ele ser meu amigo aliás eu tenho depois uma frase eu tenho uma frase depois mas continue que eu tenho uma frase que eu contei pro Rick esse final de semana essa frase é de minha autoria que vale pra muita gente mas continue depois me cobre essa frase tipo a Yamaha como é que é tipo a Yamaha a sua frase é incrível você tem várias frases como é que é da Yamaha a Yamaha tá bem Chico só falta morrer só falta morrer tem a outra também a do Zopidem né você tem várias frases clássicas velho que termina que você tem um tem um várias frases frases clássicas ah enfim você quer uma frase mas me cobre a frase no final que eu falei pro Rick tá eu cobro só não esquece não esquece tá bom é o seguinte fofoca quente aí hoje o Net ele estava lá no canal Papo Discuter com o Rafael Cantarelli e o Clay Clay é o Clay o Homem Sem Gerúndio é o Homem Sem Gerúndio continua como é isso tá enfim aí eu gosto eu gosto do Clay Clay é gente boa também gente eu sou um cínico mas dessa vez eu não estou sendo cínico não tirei eu não eu sou honesto eu não gosto não eu sou cínico mas eu não estou sendo cínico agora não eu gosto do Cantarelli eu acho Cantarelli deixa eu jogar confete nele de novo pô eu joguei confete nele lá no vídeo que eu fiquei esculhambando lá as merdas que ele falou mas eu falei a verdade eu falei que eu gosto dele eu acho e eu falei pra minha esposa hoje pô eu queria ser amigo desse cara mas esse cara ele é babaca ele é babaca mas é um cara que eu queria ser amigo dele pô meus amigos são babaca pô mas eu amo vocês pô eu acho que vocês não usam babaca todos os meus amigos mas eu amo vocês tá então ser babaca não tira não desqualifica de vocês serem meus amigos então ai meu Deus mas é aí eu virei pra minha esposa e falei assim pô ele é legal cara queria que você fosse meu amigo mas ele não gosta de mim aí é o seguinte ele é inteligente ele entende de mercado entende sim que eu já conversei com ele algumas vezes não, não, não ele entende de mercado sim ele entende de mercado ele é um cara inteligente ele é divertido então é um cara que tem os valores que eu gosto enfim aí ele tava o Net ele tava lá no canal do Rafael tanto que eu falo eu divulgo aqui o canal porque eu gosto dele se eu não gostasse dele eu não tava nem falando o nome dele eu só falo o nome de gente que eu gosto e eu gosto do canal dele e aí o Net House tava lá ao vivo eu tava assistindo a live inclusive no canal é papo de scooter e ele tava lá com o Rafael o Clay Play Plus que é difícil falar o nome desse canal o Clay é difícil o Clay Clay Play Play Plus e aí o Net tava lá o Net é um cara lindo o Net tava lá no meio bonitão e tava lá dando os relatos dele e ele tava explicando eu achei massa que o Rafael pegou o Net botou lá na live pra poder reverberar essa essa trend aí que foi uma parada massa o Net sofreu hate e aí o Net ele comprou as Ontis 350i há quase 5 meses e aí eu achei massa porque o Net pra mim é um dos caras que eu adoro assistir de canal de scooter e aí o Net vendeu a X-Max dele o Net já tava na sua segunda ou terceira X-Max ele viu o lançamento das Ontis comprou as Ontis inclusive comprou antes de mim mesmo ele fez até o pedido antes de mim lembra que eu tava meio na dúvida pô Edu não sei se o Net foi lá e comprou e aí comprou pá comprou recebeu e aí começou a fazer o conteúdo eu achei massa inclusive várias dicas que o Net deu do banco algumas coisas assim o banco era difícil de fechar de início o Net deu as dicas eu aprendi com o Net e aí o Net ele teve algum problema de coluna deu uma segurada ficou alguns meses sem fazer conteúdo e aí quando ele volta ele disse galera vou vender a scooter eu putz e aí o mesmo pensamento que eu tive várias pessoas tiveram bom acabou de comprar scooter já vai vender será que deu zerda e aí deu zerda no farol da minha parece que deu também no farol da dele e tal mas não desqualifica a moto e você sabe o que eu penso em relação às Ontis eu gosto tô satisfeito e eu acho que essa situação do farol condensando água não desqualifica a qualidade da moto e o Net também confirma isso só que o Net ele fez um um vídeo cagado ele fez um vídeo todo cagado ele ao invés de falar logo o que ele pensava o motivo real ele falou ele simbolou tudo ele falou uns negócios assim e ele porque Net ele não é profissional do YouTube ele faz de curtição a parada eu vou deixar você falar pra você dar a sua opinião mas eu penso assim o Net ele faz aquilo ali porque ele curte é a parada dele ele se diverte e ele não tá preparado pra poder falar algumas coisas assim pro público que é burro a audiência é estúpida tá e você se sentiu ofendido você pique entendeu você dá audiência aí porque a audiência é estúpida a audiência cada um tira da sua cabeça olha o cara falou o cara vai vender o cara não gostou o cara tá e aí o que que acontece quando você abre imagem pra audiência interpretar danou-se e aí você ele foi cancelado aí pegaram botaram nos grupos lá de facebook nos grupos dos fanboys no grupo dos malucos pronto danou-se aí botaram o pobre do nosso querido Net House na cruz e prenderam prenderam o Net porque o Net ele não deu as explicações certas ele chegou e falou assim ó tô vendendo e aí qualquer coisa eu volto e eu tô precisando do dinheiro pra poder fazer tal coisa mas eu vou aproveitar também porque tá no hype vai assistir é ele falou antes porque tá no hype eu quero fazer grana e aí eu quero aproveitar porque eu só tomei prejuízo com as motos eu entendi eu entendi até porque ele vende a moto no valor que ele quiser eu super entendi mas eu também fiquei assim pô mas que papo doido é esse quer dizer que depois eu volto pra comprar e aí mas agora eu vou vender mas depois eu posso comprar de volta e não sei o que pô bicho ficou um negócio parecendo que ele vendeu pra algumas pessoas pare ficou dando margem que ele vendeu porque tava tendo algum BO e o NET e o NET pra eu fechar o NET ele é muito mais relevante do que eu acho que ele imagina na minha eu vivo disso eu tô falando com um profissional da área também de publicidade eu vejo o NET como referência também em scooters porque ele é minha referência tá não tô dizendo porque eu sou melhor não mas eu vejo ele como referência e tanto que ele foi cancelado pela galera de Zontes e algumas pessoas que estavam no canal dele querendo saber o conteúdo de Zontes eu acho que agora caiu a ficha pro NET da relevância que ele tem isso é bom por um lado porque o NET House é um cara relevante quando se fala em scooters então agora eu acho que caiu a ficha pra ele que pô o que eu fizer vai ter um vai ter uma repercussão dito e certo ele vendeu deu as desculpas esfarrapadas mas foi uma desculpa justa pelo motivo é dele óbvio mas aí depois ele deixou um tempão sem falar o que aconteceu algumas semanas quando foi ontem ele lançou um vídeo falando que ele comprou um carro e ele pegou essa grana que ele vendeu bem ele vendeu por mais de 40 mil reais se não me engano 43 40 alguma coisa ou mais do que isso ele pagou o carro dele pegou um X-Maxx na troca linda toda customizada tudo certo inclusive de uma pessoa que customizou todo acho que lá com chumbo também e tá tudo certo e ele ficou feliz mas a galera não entendeu e ele mesmo e o que eu acho massa do Net é que ele leva tudo de boa ele não se chateou ele não criticou ninguém ele disse que inclusive as pessoas que o criticaram nos grupos de facebook que são os fanboys não são todos claro mas os fanboys até nisso o respeitaram não faltaram com respeito com ele e eu dei muita risada no vídeo de ontem porque ele com o jeitão dele ele levou de boa então Net um beijo pra você parabéns aí mas da próxima vez cuidado com o que você fala porque a internet é uma desgraça internet é uma desgraça você hoje você tá vendo caiu a ficha que você é referência sim então cuidado com o que você você posta na internet porque a repercussão pode vir do jeito que você nem imagina porque você fala uma coisa você vai dar margem pra milhares de pessoas entenderem qualquer coisa então aquele primeiro vídeo que você fez cagou tudo se você já tivesse dito tudo que você falou no vídeo de ontem aquele primeiro vídeo já tava tudo certo eu entendi o primeiro vídeo mas um monte de gente não entendeu agora eu falei demais vai Edu olha o Chico eu acho que o NetHouse não tem culpa de nada eu acho que uma vez que ele comprou a scooter dele e vendeu primeiro ele não tem que dar satisfação e motivo pra ninguém e ele pode dar um motivo alegar um motivo que ele quiser a respeito da venda da scooter dele né o que eu falei hoje inclusive hoje por coincidência no grupo do X-Max Club Brasil lá do 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 Whatsapp o que eu falo é o seguinte a galera da scooter é a galera mais escrota do mundo das duas rodas cara é pior do que a turma da GS da turma do que anda de GS daquele povinho da galera da Harley é um povo extremamente mimizento é um povo por exemplo existem grupos de zontes hoje que se você entrar e criticar falando sério Chico não tô brincando se você entrar e fizer uma crítica eles simplesmente te colocam pra fora isso é real tá eu tô falando verdade porque eu recebo material eu recebo print então você não pode desqualificar falar nada alguma coisa ruim algum defeito você não pode e aí as pessoas elas pegam aquilo pra si sabe e viram um time de futebol e viram o time zontos o time X-Max vira o time Cruicin então é uma galera escrota Chico a galera de scooter é escrota e o Net na posição dele e eu sou assim eu não ligo pro que falo eu não estou nem aí ele também não ligou não gente ele também ficou de boa só que ele achou graça e fez o vídeo sim aliás esse último vídeo que eu fiz da X-Max no meu canal no final do vídeo eu falo bom galera vocês podem começar a descer o pau que eu não ligo rapaz da X-Max não da Uba da Uba que eu vi não não o da X-Max falando da X-Max nova ah tá eu nunca vi tanta gente concordando comigo sério eu fiquei assustado eu falei gente tem alguma coisa que está errada aqui porque eu não estou acostumado com isso sabe então por que porque eu acho que eu falei alguma coisa que o povo concorda mas essa galera de scooter ela é escrota e o tanto que quando o Net House foi vender a moto dele o chumbo também vendeu e aí no grupo começou assim ó os dois venderam os dois venderam e agora será que alguma coisa aí começa aquele zum 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 aquela coisa gente as pessoas precisam começar a pensar Chico a gente tem que promover o cérebro do ser humano gente comecem a pensar quem é o chumbo ele é um cara que tem uma oficina que ele compra uma scooter ele olha ela vira ela do avesso entende o CVT entende o motor isso na dele ele faz isso na dele personaliza faz um monte de conteúdo e vende passa um dois meses ele vai lá e compra outra depois ele faz com outra porque foi assim com a X-Maxx e o Net House cara o Net House é um desmiolado ele tem fogo no rabo então ele compra uma scooter maravilhoso Net dá três meses ele vende pega outra e aí tem fogo no rabo aí ele pega e aí ele personaliza a moto inteira aí dá três meses ele fala não pessoal agora eu vou pegar mas vai ficar originalzinha que eu não vou fazer nada ele é emocionado ele auto-intitula magnato emocionado aí ele vende a X-Maxx compra uma N-Maxx vende N-Maxx pega as ondas vende as ondas compra um carro e uma X-Maxx o Net House ele é assim sabe então ele faz e ele tá certo ele tá certo ele tá certo ele tem a opinião dele e nisso eu sou super assim tranquilo com relação a isso eu acho que ele tá certo mesmo agora qual é a frase que eu gostaria de deixar muito clara que eu falei pro Rick né eu tava conversando com meu amigo Rick final de semana no canal do canal Papo na Moto e ele disse o seguinte pra mim a gente falando ó tem um assunto que eu evito de falar com o Rick mas às vezes a gente entra que é Shinerai é ele nasceu você quer entrar nesse assunto com o Ricardo o problema é seu não e foi engraçado que ele virou e falou assim não o problema da Shinerai é que ela lança e depois o produto some do mercado aí eu virei e falei assim pior é a Volts que foi tua patrocinadora lançou e ela inteira sumiu do mercado então a frase é quem foi patrocinado da Volts não tem moral pra falar de Shinerai cara então eu também não tenho por que não por que eu tô falando isso porque o Cantarelli era patrocinado da Volts aí ele defendeu a marca até o final a empresa quebrou e aí ele vem falar mal da Shinerai peraí cara aí você começa a entender umas coisas que não fazem o menor sentido o que eu acho que as pessoas deveriam fazer agora falando sério com relação a marca se você é um canal de scooter se você é um canal que fala de moto por exemplo Chico você já ouviu falar numa moto chamada A Veloz já mas eu nunca tive contato com o pessoal eles nunca me mandaram nada você sabia que eu já tentei contato com eles pra poder fazer um conteúdo com eles eles não respondem só que tem muita onde eu quero chegar com isso gente se nós fazemos conteúdo de moto não importa se é a Veloz se é Bull se é Shinerai se é Honda se a gente tiver oportunidade de trazer modelos pras pessoas e o Alan do Minha Moto falou uma coisa muito legal que é o seguinte que a nossa função qual é? ajudar as pessoas a terem uma ideia melhor sobre aquilo que elas querem comprar quem vai comprar são elas então onde eu pego que eu fico o pé da vida com esses caras que descem o pau é o seguinte levem a informação pras pessoas testem os produtos sabe então por isso que às vezes eu fico o pé da vida e aí quando o cara defende uma marca como se ele fosse o pseudo acionista aí eu falo pô não é possível cara não é possível enfim e aí falando do meu último vídeo que quem acompanhou lá entra lá no Moto Trend assistam o vídeo falando do das minhas impressões né com a UBA 150 e no caso eu falo de coisas boas e coisas ruins coisas que eu gostei que não gostei eu montei um grupo de WhatsApp pra quem quiser comprar uma Urban ou pra quem for proprietário e rapaz hoje eu recebi um áudio de uma mulher no grupo da Urban eu fiquei tão feliz com esse áudio e o grupo tá dando tão certo tem tanta gente no grupo da Urban e a galera discutindo a moto tirando dúvida trazendo preço olha no Rio tá tanto então o lugar é X sabe assim então eu tô muito feliz com isso e eu Chico eu me baseei muito numa coisa que você fala enquanto todos os criadores de conteúdo se escondem atrás da bolha deles do telefone deles cara eu criei um grupo e eu tô lá dentro e tô conversando com a galera normal entendeu eu não sou melhor do que ninguém eu não sou ninguém porque eu tenho ah eu sou melhor que o outro porque eu tenho um canal eu não sou nada disso mas a gente tá trocando ali muita informação até eu vou falar depois se for o caso pro Alan pra ele fazer um de Storm porque isso é muito legal cara isso é muito rico sabe as pessoas elas trocam muitas ideias com você então eu acho que é isso que falta principalmente pra essa galera de scooter que lambe ronda e amarra né enfim é uma opinião são coisas que a gente vai aprendendo eu você me conhece Chico minha cabeça tem mudado muito com relação a outras marcas né e hoje eu sou muito muito favorável mesmo a gente cada vez mais depois dos lançamentos da Yamaha ficou tão mais claro pra mim que a gente precisa de concorrente Chico a Yamaha abriu muito meus olhos com relação a isso muito muito então Edu vou fechar então vou fechar então nosso nosso primeiro episódio do Motocalizando né o quadro de fofocas daqui do meu canal com a participação do maior fofoqueiro meu parceiro fofoqueiro Edu do canal Mototrend por favor Edu convida o povo aí lá pro seu canal né pra comprar as motos da Chineray pra fazer o seguro da BNP até o próximo episódio ah só uma coisa pra finalizar o Rick ele está sumido porque ele está fazendo uma obra na casa dele chegou uma cama nova essa semana que ele mandou uma foto pra mim ele mandou fazer uma cama ficou legal a televisão também ele comprou chegou eu vi também é tv de 120 polegadas isso 120 polegadas e ele me mandou mensagem eu tenho essa mensagem me cobrando dizendo que investiu dinheiro no fone investiu dinheiro em microfone e que eu tinha prometido que eu ia jogar com ele e aí eu sumi e aí eu falei pra ele olha Rick eu estava desenganado da vida eu já tinha desistido de tudo mas por causa desse teu investimento eu vou voltar a viver e nós vamos botar esses seus equipamentos pra funcionar e eu garanto cara que você vai voltar a sorrir e ele falou porra meu me dá mais 15 dias aí que eu estou terminando aqui em casa está tudo meio bagunçado eu já falei com o Chico falei com o pessoal o negócio está meio complicado aqui mas dá um tempinho nós vamos voltar a jogar entendeu comprei uma tv aqui uma raiz uma TCL de 98 polegadas e pô vamos jogar vamos jogar vamos jogar vou chamar o Chico foi isso é você que está aí convida o povo Edu entre lá no canal Mototrend do Youtube não é Motortrend ou desgraça é Mototrend entre lá se inscrevam no canal bater bati 8500 inscritos logo logo estou chegando nos 9 mil e os 10 mil essa semana eu vou gravar um vídeo sobre calça Chico para a galera que está procurando calça para andar de moto eu tenho aqui em casa quatro modelos para mostrar e opções para a galera por que todo mundo se preocupa primeira coisa que você se preocupa quando você compra uma moto capacete segunda jaqueta e a calça ninguém lembra da calça então eu vou trazer um conteúdo sobre calça eu vou tirar a calça uma delas eu uso também que é a da HLX que eu recomendo HLX isso hoje eu tenho aqui em casa eu e a Fernanda quatro modelos da HLX e tenho a SW também eu vou falar de todos eles no vídeo recomendo da HLX muito boa exato eu também recomendo muito então eu vou trazer esse conteúdo para vocês de calças da HLX eu acho que amanhã já deve dar para gravar porque eu estou quase zerado aqui e é isso e você que quer fazer seguro entre em contato comigo com a BNP Seguro São Paulo que sou eu no telefone 11976669981 da canal Mototrend Edu da BNP São Paulo também certo? eu escrevi seu nome errado aqui gente é Mototrend eu sou burro escrevi errado aqui rapaz seu nome está errado aqui mas eu corrijo depois é coisa burra e desculpa Chico fiquei ligado eu não sabia que você estava na live não sabia que você estava vivo mas pelo menos a gente fez aqui o primeiro episódio do Motocalizando a gente volta depois de tarde esse é o primeiro episódio mas a gente vai fazer toda tarde assim uma vez por semana a gente faz de tarde coisa de 30 minutos uma hora só fofoca diária uma vez por semana esse quadro mais zerda do motociclismo brasileiro Edu, obrigado um beijo exato muito obrigado Chico beijo pra todo mundo e até a próxima tchau Edu querem me cancelar fanboy de marca o pequeno exército no celular mas se tem um problema sabem bem quem chamar querem me derrubar sem olhar pra trás indo beber na água do conhecimento no lago da internet hoje pede da paz eu não vou parar não vão me calar quando passar o tempo a verdade surgirá falam sem pensar quando sua ilusão passar quando aquela marca te abandonar vai sim adivinha quem você vai chamar deixa eu falar vou te abandonar deixa tentar que nem cancelar eu sigo com a razão se pisou fora da faixa vai ter que aguentar eu não vou parar não vou me calar quando passar o tempo a verdade surgirá você vai aguentar eu não vou parar não vão me calar quando passar o tempo a verdade surgirá falam sem pensar quando sua ilusão passar quando aquela marca te abandonar vai sim eu não vou parar não vão me calar quando passar o tempo a verdade surgirá você vai aguentar